O que é um acordo? Um acordo são três ou mais sons tocados ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá, para você formar um acordo você precisa, você pode pensar de duas maneiras, tá? Você pode pensar em tônica, terça e quinta, pensando no formato de tríades, né? Com três notas, ou primeira, terça, quinta e sétima, pensando no formato tétrade, com quatro notas. Ou simplesmente você pode ir empilhando terças, o que seria isso, ó? É uma forma bem prática, tá? Vamos pegar aqui então o dó. Como que a gente faz o dó maior, né? Que seria o primeiro acorde desse campo harmônico. Como que a gente faz um acorde a partir do dó, dentro da escala do dó maior, pensando nessas notas brancas. Você vai pegar a tônica então, né? A nota de onde você vai estar partindo. E vai contar um, dois, três, que seria o intervalo de terça, tá? Você pode contar aqui, ó, o um é a primeira, aí você toca, deixa uma em branco e a terceira, tá? Essa seria então o intervalo de terça, ó. Um, dois, três. Daí, a partir dessa primeira terça aqui, né? Você vai contar mais esse intervalo de terças a partir dela. Então ficaria um, dois, três. A próxima seria o sol, então. Aí você empilha as duas, né? E depois toca todas as notas juntas e você tá formando um acorde. E depois toca todas as notas juntas e você tá formando um acorde. E depois toca todas as notas juntas e você tá formando um acorde. E depois toca todas as notas juntas e você tá formando um acorde. E depois toca todas as notas juntas e você tá formando um acorde. E depois toca todas as notas juntas e você tá formando um acorde. E depois toca todas as notas juntas e você tá formando um acorde. E depois toca todas as notas juntas e você tá formando um acorde.